Sou Me falaram de um lugar De um lugar Que tu descante Pra mim Me falaram de um lugar Onde o reino sempre está A reinar Onde todo poderoso está Assentado em seu trono Recebendo a adoração E creio em nosso coração Santo, santo Eu irei cantar Quando eu passar Os portões Celestiais Como os anjos Eu irei Para sempre estarei Rejo um dia Venha ao lado Do meu rei Cantando O rio Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais rolar Em adoração Em louvor Em louvor Sempre, sempre E nunca mais rolar Hoje eu sei que este lugar Não se pode comparar Comparar Pois que este aqui Não falta E coroa A fome Até ждar Ali Cantarei O sol A fome Vem Voar Vem Vem Voar Vem 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 Santo, santo eu irei cantar Quando eu passar os portões Se destinar com os anjos Para sempre estarei Vejo o tiro bem ao lado Do meu rei cantando o livro Em adoração, em louvor Sinto sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor Sinto sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor Sinto sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor Sinto sempre e nunca mais voltar Aleluia 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 Aleluia